Oi pessoal, hoje eu vou passar a receitinha de um quiabo, não vou fazer ensopado, eu vou usar esse tempero, chama sabores do nordeste, e vou usar pimentões e essa pimenta de cheiro, só uma. Também esse tempero de alho pronto, esse tempero eu faço, cebola de cabeça e o quiabo. Então, numa panela eu coloquei duas colheres grandes, duas colheres grandes de óleo, e eu vou fritar o meu quiabo, eu estou usando 300 gramas de quiabo, essa é uma porção para duas pessoas. E aí coloca o quiabo só no óleo, e eu vou deixar esse quiabo dourar, eu vou fritar ele até ele cortar a baba. E aí tem que virar sempre, e virando ele, então tem que ter um pouquinho de paciência, e virando o quiabo, até que ele fica sem a baba. Se tiver ficando muito dourado o fundo, aí coloca a água, porque não pode ficar muito escuro, que isso não vai amargar o quiabo. Então, agora ele já cortou a baba, e se quiser cortar a baba mais rápido, é só colocar duas colheres de vinagre, mas aí ele vai ficar amarelado, ele não vai ficar verdinho com a cor natural dele. Ele fica um quiabo amarelado, mas corta a baba mais rápido. Então, agora eu vou colocar os temperos, eu coloquei o tempero, é um sachê do tempero, tem sabores do Nordeste, e a pimenta é uma só, e aquele pimentão, eu usei dois pequenos, mas pode usar um pequeno, que os meus estavam mini, pequenininhos. Então, coloquei os temperos todos no quiabo, e coloquei uma xícara de água. Agora eu vou deixar ele cozinhar, mas é só para ele cozinhar, e ele vai ficar sequinho. Então, deixa a água secar, e vai colocando água aos poucos, até ver que ele está cozido. Se quiser deixar o caldo, aí é a gosto, mas o meu vai ficar sequinho, tipo salada. E aí, depois de cozinhar um pouco, ele fica assim, sequinho, como eu disse. Se quiser ficar muito óleo, pode escorrer, mas tem que ter bastante óleo para ele fritar. Se não, ele vai grudar tudo, e não vai cortar a baba. E tá pronto o meu quiabo. Coloquei numa vasilhinha para colocar na mesa. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha, e se inscreve no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.